É o Ricardinho sem neurose Novamente desse jeito, é o nininho vai Tá escutando a minha voz, só eu DJ Então por essa, meu futuro esperar Aquecimento pra menina que gosta da disputa Que olha pra mim e de quatro joga a bunda Pode vir a morena, a galega e a ruta Na frente do paredão, vai começar a disputa Na frente do paredão Toda garganta saindo aqui jogar o povo alto Vai de quatro, vem de quatro, vai de quatro, vem de quatro Ó, para na posição, olha pra mim que eu me amaro Vai de quatro, vem de quatro, vai de quatro, vem de quatro Para na posição, olha pra mim que eu me amaro De quatro, de quatro, olha pra mim que eu me amaro De quatro, 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 quatro Méticos posse, Méticos posse, Méticos posse com os alianos Méticos posse, Méticos posse, Méticos posse, Méticos posse Olha pra mim que eu me amar Não tem jeito, hã, ih, perto na base Esse é o canal Louqueta Music, tipo Mega Sena, acumulando milhões Aquecimento pras menina que gosta da disputa Que olha pra mim e de quatro joga bunda Pode vir a morena, a galega e a rua Na frente do paredão, vai começar a disputa Na frente do paredão Todas as dançarinas que joga o corpo pro alto Vai de quatro, vem de quatro, vai de quatro, vem de quatro Ó, para na posição, olha pra mim que eu me amado Vai de quatro, vem de quatro, vai de quatro, vem de quatro Para na posição, olha pra mim que eu me amado De quatro, de quatro, olha pra mim que eu me amado De quatro, 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 quatro Tch, 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 t Pode vir a morena, a galinha e a roupa Na frente do paredão, vai começar a estuda Na frente do paredão